Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um adubo super para a produção de morangos Então anote todos os passos aí para você não perder essa oportunidade maravilhosa De ter um morango lindo, maravilhoso na sua hortinha aí Eu sou o Marcio, esse aqui é o cantinho de casa Então anote esse passo a passo aí que vale muito a pena Que você vai produzir morangos gigantescos aí, maravilhosos E super doces, então chega de enrolação e vamos para o passo a passo Agora para a nossa incrível receitinha, lembrando que a gente vai precisar de nitrogênio, cálcio e potássio Isso aqui são cinzas, você pode usar cinzas aí de queimado, cinzas de madeira O importante é que não tenha sal O bom da cinza é que ela é rica em potássio, tem também cálcio, tem fósforo Então eu vou colocar aqui em torno de 50 gramas de cinza Beleza Aqui eu tenho esterco curtido Isso aqui é esterco curtido de gado Se for esterco curtido de aves, melhor ainda, pois ele é mais rico em nitrogênio Então aqui eu tenho 100 gramas de esterco curtido Ok? Ele que vai ser responsável por fornecer aí o nitrogênio para essa nossa receitinha aqui Beleza? Agora não menos importante, a gente precisa de água De água aqui Ok? Eu coloquei aqui em torno de 1 litro de água Ok? E agora o que você vai ter que fazer? Um adubo que pouca gente aí conhece Você vai usar leite Ok? Pode ser leite de saquinho, leite de caixinha, que não tem problema Você vai usar meio copo de leite O leite vai ser responsável por fornecer cálcio Para essa nossa receitinha aqui Do nosso adubo Então agora eu vou colocar o leite aqui Você também poderia usar aí em torno aí De 50 gramas de casca de ovos triturada Mas como não tem ovo aqui Eu posso usar o leite sem problema nenhum Você vai misturar bem mesmo E agora Você já pode aí colocar no seu recipiente Para a aplicação Márcio, eu posso fazer isso aqui E usar sim Só que agora eu vou explicar para você A forma correta de você poder estar utilizando Esse adubo fantástico aqui É o melhor adubo que eu já usei Para a frutificação de morango Você pode usar que não tem erro Você vai ver como é que o seu morango vai florescer muito mais E vai produzir muito mais também Além de desenvolver de uma forma muito mais saudável Então vamos aí para a aplicação Vou mostrar para vocês a forma correta aí De aplicar o adubo Lembrando que é sempre bom você homogenizar o adubo aí Antes de utilizar E de quanto quanto tempo Eu vou usar essa super receitinha aí No meu pezinho de morango Você pode usar essa receitinha aqui De 10 em 10 dias Lembrando que você tem que usar 100% do que você fazer Pois o leite pode fazer a solução aí azedar Outra coisa super importante Que o morango adora água Então regue seu pezinho de morango aí Duas vezes no mínimo por dia E adubo aí De 10 em 10 dias Para você garantir a produção dele E se você quiser mais produção ainda A minha recomendação Sempre quando forem surgindo novos estolões aí Você vai arrancando esses estolões Para que ele consiga produzir mais Em vez de só gerar mudas Entendeu? E o que você pode fazer também É colocar o seu morango No sol máximo No sol o que é isso? O morango não gosta tanto de calor Mas o morango para ele produzir Ele precisa produzir mais fotossíntese aí Para ter mais excedente de energia Para produzir esses frutos maravilhosos Pessoal Eu não sei se você já provou Um morango Cultivado em casa O gosto é completamente diferente É muito doce Vocês não tem noção Do que é um morango cultivado em casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Não deixe de compartilhar Deixar o like Pois dessa forma Você me incentiva A produzir diversos outros vídeos aí para vocês Então aquele abraço para vocês Eu vou deixar um link Um vídeo aqui na descrição também De recomendação do vídeo Muito bacana Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço para vocês Fiquem com Deus E eu vou aproveitar O meu moranguinho aqui Até mais Tchau, tchau